Domingo 13 de dezembro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, na Avenida Afonso Pena, no cruzamento aqui com a rua Campos Melo, onde o VLT vai sair desta área aqui, antigamente ocupada pela Estrada de Ferro Sorocabana, que era uma via exclusiva entre as casas, que chega até a Estação Porto, a partir daqui ele vai tomar o rumo em direção aqui à Avenida Afonso Pena e posteriormente à Avenida General Francisco Glicério. E o VLT, aqui vai ter um, vamos dizer assim, um desafio esta obra, que é justamente se posicionar no centro da avenida, praticamente aqui, no centro da tela onde estou focalizando, porque o VLT vai ficar no meio da avenida, então ele vai ter que cruzar aqui, a gente vai ver aqui os trilhos, posicionamento para os trilhos, neste local. E aqui a gente tem uma visão até lá embaixo, onde anteriormente ocupava os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que passava por aqui. Olha, notem no chão, a gente vê ainda aqui os trilhos, o resto dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana. Um videozinho rápido, só para mostrar para vocês o andamento das obras, lembrando que este aqui é um video independente de qualquer associação, órgão, empresa ligada ao VLT, ou seja, é um video que você vai sempre ver aqui, neste canal, a realidade sem puxar saquismos e sem só mostrar o que interessa. Então você vai estar vendo aqui que ainda falta bastante coisa neste dia 13 de dezembro de 2015. Valeu? Grande abraço e até a próxima.